Olá, tudo bem com você? Olha, se você está chegando aqui no canal, essa é a TV Saúde Quanto, que é um programa semanal no meu canal, Wallace Lima, onde eu respondo perguntas. E aí, se você teve uma pergunta muito interessante ligada a autoconhecimento, física quântica e relativística, neurociência, epigenética, curas naturais, autocura, autoconhecimento, então essa é a nossa praia, né? É trazer conhecimentos que empoderam você. Eu estou gravando esse vídeo aqui diretamente da Califórnia. Eu estou aqui na praia de Manhattan Beach, nas proximidades de Los Angeles. Ontem fiz uma palestra aqui, a primeira palestra aqui na Califórnia. Eu estou numa turnê quântica em seis estados americanos, depois de ter passado o primeiro semestre por cinco países da Europa. Então eu venho levando esses conhecimentos pelo Brasil, pelo mundo. Estou muito feliz de estar contribuindo com a comunidade brasileira e com pessoas de língua portuguesa. Ontem tinha uma cubana aqui no meu workshop. Então esse trabalho que eu venho fazendo é de trazer para você de forma leve, de forma didática, os conhecimentos mais avançados da ciência moderna para que você possa compreender como você funciona. E o propósito da TV Saúde Quântica é responder uma pergunta toda semana. Por isso, se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários. Também é importante que você comente o vídeo para eu saber se esse conteúdo que eu estou passando é um conteúdo que está contemplando você, porque a ideia é que a gente possa estar sempre melhorando. Na resposta de hoje eu vou trazer uma pergunta da Sherline Vieira, que é bem pequena a pergunta, mas é profunda. E ela quer saber sobre o subconsciente. Vamos lá para a pergunta dela. Irmão, essa conexão do subconsciente realmente existe? Então, eu achei que essa pergunta é muito interessante, porque muita gente não tem ideia do que é o subconsciente. Nós temos memórias subconscientes, que são memórias que não são tão profundas assim. Tem memórias até inconscientes que a gente nem lembra daquilo, que são memórias muito profundas. A maioria das nossas memórias são memórias que estão nesse território. Uma pessoa de 35 anos ou mais, ela tem 95% das suas memórias, dos seus comportamentos, são comportamentos subconscientes. Ou seja, eles não estão no nível consciente. Ele está no nível mais abaixo, é como se ele já tivesse o corpo, o cérebro já aprendeu. Como é que funciona isso? É o seguinte. O cérebro é, digamos assim, a área do corpo que gasta mais energia. 25% da energia consumida no nosso corpo é no cérebro, porque nós estamos pensando, nós estamos elaborando coisas, nós estamos aprendendo coisas novas, né? E o cérebro gasta muita energia para aprender algo novo. Então, como é que ele opera? Digamos que você resolveu todo dia agora fazer caminhada na praia. Eu estou aqui na praia de Manhattan Beach. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês veem que lugar lindo que eu estou aqui, ó. Olha só, aqui na costa da Califórnia, muitas gaivotas, né? Então, digamos que... Olha só que lugar mais lindo, né? Hoje é um dia de semana, tem pouca gente, né? Final de semana deve ser lotado. Então, digamos que você resolveu todo dia agora caminhar na praia, correr, fazer algum tipo, nadar, fazer alguma coisa. Então, aquilo que você nunca fez e você começa a fazer, cria, né? Você cria neurologicamente uma memória, né? Você ativa aquilo ali. Qualquer hábito, você vai aprender a andar de bicicleta, vai aprender a dirigir, né? Vai fazer qualquer coisa, vai aprender uma língua, né? Então, vai fazer uma atividade física. Então, tudo que você vai fazer de novo, o cérebro, ele prepara uma memória de aprendizado relativamente àquilo ali. Então, se você sabe dirigir, você sabe que no começo você tinha dificuldade até para dar a chave na ignição, né? E hoje você dirige no piloto automático, né? Como é que isso é do piloto automático? Porque o cérebro, quando você repete, repete, segundo as pesquisas, no mínimo 21 vezes, né? Você vai criando um caminho neural, que é exatamente as células nervosas que se conectam através de disparos elétricos. E ele vai configurando aquela memória, que é o aprendizado. Quando você repete muito, você tende a automatizar. Você visita sempre, faz sempre aquilo da mesma forma. Vai sempre aquele caminho, faz sempre... Então, você praticamente condiciona o seu cérebro naquela prática, naquele hábito. Então, você começa a condicionar o hábito. Ao mesmo tempo que você está tendo a repetição de um comportamento, normalmente, todo comportamento, ele traz também uma comunicação através do corpo, que são chamados de ligantes químicos. No cérebro, é o que nós chamamos de neurotransmissor. Então, se você tiver alguma atividade que lhe traga alegria, você libera uma química que lhe dá alegria. Se você está fazendo alguma atividade que lhe dá tristeza, você libera uma química que traz tristeza. E também é liberado no corpo os neuropeptídeos, né? Chamadas moléculas da emoção, que conectam nos receptores celulares e geram a memória corporal, né? Então, nós temos dois tipos de memória. A memória cerebral, né? Neural, as redes neurais, e a memória corporal, que é o corpo assumindo o papel da nossa mente subconsciente. Isso é lindo, porque aí o corpo, como todas as células estão recebendo aquela informação, por exemplo, você começa a fazer atividade física, as células, o seu cérebro percebendo aquele esforço, ele vai aumentar a produção de proteína para fortalecer a sua musculatura. Por isso que as pessoas ficam mais musculosas quando estão fazendo atividade física. Por isso que a pessoa aumenta a resistência cardiovascular quando estão fazendo atividade física, porque você treina o corpo no novo programa, né? E aí, à medida que você repete, 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 é como andar de bicicleta, botou a perna no selinho, você já sabe o que fazer. Então, você já tem essa memória subconsciente, né? Você já tem um programa que ele precisa apenas de uma deixa, de um gatilho, para disparar a informação que já está armazenada dentro de você. Como tudo na vida, tem aspectos bons e aspectos ruins. Quando você programa o seu corpo e mente, né, para atividades saudáveis, então você vai ter um, digamos assim, um gatilho para ativar hábitos saudáveis dentro de você, como, por exemplo, tomar sol, tomar um banho de mar, ir para a praia, contato com a natureza, se alimentar de forma saudável. Quando você desenvolve práticas negativas, o que é que acontece? Você está exatamente condicionando o seu corpo e mente dentro de um campo de negatividade. E aí, as pessoas tendem muitas vezes a sofrerem, porque o cérebro, ele dá mais prioridade ao que é negativo, porque o que é negativo nos ameaça. Então, é muito importante as pessoas terem consciência disso. Muitas vezes, muitas memórias negativas que nós trazemos vêm da infância, principalmente no período dos sete anos, que é onde prepoderam as ondas beta no cérebro, onde nós somos muito criativos, nós fazemos download de tudo o que é informação, das experiências, daquilo que nossos pais nos contaram, dos nossos professores, nossos amigos. Então, a gente acredita em tudo facilmente, e muitas dessas crenças são crenças limitantes. Então, é exatamente, por outro lado, aprender a superar crenças limitantes é uma forma da gente se fortalecer, é uma forma da gente se empoderar, é uma forma da gente se melhorar como ser humano. Então, o que eu busco orientar as pessoas, o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu estou fazendo um curso de coaching quântico, vou estar em novembro, vamos estar fazendo a última parada do ano lá em Porto Alegre, se você for de Porto Alegre ou das imediações, é uma oportunidade da gente se conhecer. São dois dias e meio de uma imersão profunda, onde eu trago toda, no passo a passo, de como o cérebro opera, como o corpo opera, como você pode fazer mudanças epigenéticas, ou seja, alterar a expressão dos seus gêneses, e como você pode mudar o que a gente chama de sua assinatura eletromagnética. Ou seja, você pode redesenhar o seu subconsciente, aproveitando os 5% que está associado à sua capacidade de criar. Nós temos aqui o lobo frontal, o córtex frontal, que ele é chamado diretor-geral do cérebro, onde nós podemos ativar a criatividade, criando novos hábitos, nos motivando para aprender com os desafios e transformar os desafios em oportunidades. Então, é dessa forma que nós podemos transformar o corpo na nossa memória subconsciente, porque ele fica lá praticamente viciado em uma determinada química, e ele é que desencadeia o processo no cérebro de repetição. Então, quando você quer mudar um novo hábito e ativar o seu subconsciente de uma maneira proativa, protagonista, você tem que ter uma força de vontade muito grande, uma intensidade muito grande, uma determinação muito grande. E é por isso que aqui no nosso canal nós estamos trazendo sempre conteúdos nesse sentido de empoderar você para acessar a matriz divina que está dentro de você, a tecnologia que nós já nascemos com ela. E à medida que você tem consciência disso, acessando essa tecnologia, você pode não só introduzir novos hábitos, mas você pode criar uma nova personalidade, você pode estruturar um novo eu, uma nova identidade que seja mais saudável, mais coerente, mais empoderada, mais entusiasmada com a vida e, sobretudo, mais saudável, onde você possa ser uma pessoa de sucesso, entendendo que o maior sucesso que nós podemos ter é a capacidade de se autoconquistar. Por isso que esse trabalho que eu faço é exatamente de empoderar a pessoa no caminho da autoconquista, porque quando nós nos conquistamos, então fica muito mais fácil conquistar o mundo, o nosso redor, porque o mundo é uma projeção do que nós somos. Então está aí, subconsciente, para que você possa refletir sobre isso. Quem quiser se aprofundar mais nesse trabalho, coaching quântico, aqui, ainda estou nos Estados Unidos, ainda vou estar aqui em Los Angeles, depois nós vamos para Dallas e a última parada será no final de novembro em Porto Alegre. Deixe seu like se gostou, compartilhe, deixe seu comentário e se você teve uma pergunta interessante, deixa aí, quem sabe, na próxima semana eu estarei respondendo para você. Um grande abraço e aproveite aí, vou mandar quanticamente a vibração desse sol, dessa vitamina D3 maravilhosa aqui na praia, na praia de Manhattan Beach, nesse lugar lindo, deixar você com essa paisagem linda aí da natureza, desse mar gigante, desse lindo oceano aí, para que você se nutra. Até a próxima semana. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí